Começou a valer nesta sexta-feira o decreto do governo do estado que disciplina o acesso aos supermercados, mercados e quitandas em todo o Maranhão. Os proprietários tiveram dois dias para implantar as medidas, mas em uma volta pela cidade, constatamos que os estabelecimentos ainda não se adequaram às novas regras. Neste supermercado, no bairro do Coroadinho, clientes sem máscaras de proteção faziam compras tranquilamente. O decreto do governador Flávio Dino determina que o cliente só pode entrar com o uso do equipamento. Uma pia ainda estava sendo instalada e somente depois da chegada de nossa equipe, passou a oferecer álcool em gel para a higienização das mãos. A máscara, porque o que eles falam da máscara é que a máscara evita se a gente estiver com gripe. Mas o que eu não vi, não é uma bactéria, não é contato, eu acredito que a máscara vai levar problema para dentro de casa. É um pouco complicado achar pessoas no momento para trabalhar com essa epidemia. Aí a gente está tentando se adequar, já tem a demarcação, às vezes os clientes não respeitam, a gente não pode chegar para eles brigarem, porque às vezes eles têm muita autonomia e a gente está tomando o procedimento correto. Neste outro supermercado no Jardim América, nem a pia, nem álcool em gel. Os clientes entravam sem máscara ou qualquer fiscalização. O decreto estabelece ainda a entrada de apenas uma pessoa da família. Esta recepcionista foi com a filha ao supermercado, mas só ela entrou. Devido ao acúmulo de pessoas, é melhor ela ficar mesmo aqui fora e entrar só uma pessoa da família. Neste estabelecimento de Atacarejo, no Angelim, foi colocada uma faixa na entrada para informar as mudanças por conta do decreto, como a redução em 50% de carrinhos, cestas e vagas no estacionamento. O endurecimento das regras visa diminuir a propagação do novo coronavírus no estado, que chegou a registrar nas últimas 24 horas 102 novos casos de covid-19, totalizando 797 pessoas infectadas em 28 municípios maranhenses e 40 óbitos.